Hora do recado do telespectador, já abracei Gerson Barbosa, tira essa bacia aí debaixo da TV, Gerson. É, não tem mais sangue não, foi só no primeiro bloco, cruz credo, é matança, é pra todo lado. Hora do telespectador, 991 11 14 43, boa tarde Nico Valdivino do Barreto Atalaia GV, uma homenagem às mulheres. Ah, esqueci de falar isso, você pode mandar sua homenagem, tá, pras mulheres, pode diretor, pode, o Jair falou que pode. Aí ó, ele já mandou, feliz dia das, diz ele ó, feliz dia das mulheres a todas as mulheres de Valadares e a todas as mulheres da redação da TV Leste, ó. Aí Dani, Dani Vermecke, alô Marcela, alô Camila, quem mais tá lá de mulheres? Só os três, né, só as três. Quem? Eu falei a Dani já, ué. Falei primeiro a Dani. Dani, Marcela, Camila. Hã? A Raia não tá aí não. A Raia não tá aí? A Raia não tá aí não, rapaz. Dani, Marcela e Camila. Aproveitar um abraço pro Bitoquinha também, vou incluir ele aqui. Próxima! Fala, Nico, beleza? Fim! Aí, é ele. Aí, ó, já, pra ele tem até mixagem, ó, tem até áudio. Passando pra desejar um feliz dia da mulher pra todas as funcionárias da TV Leste. Em especial a Dilma. Não, ele não colocou, não. Esse foi eu que criei, viu, Dilma? É. Funcionários da TV. E todas as mulheres desse mundo. E em especial as duas que estão na foto. Nico, com toda certeza eu não conheço mulheres mais fortes que essas. Te amo, mãe e irmã. É. Ele tá fazendo homenagem pra irmã dele aqui, ó. Mas porque ela tolera ele, né? Tolera. É. Feliz. E esse bolinho foi pro Dia das Mulheres? Foi aniversário dela, né, Gabigol? É, eu não pude ir, rapaz. Boa tarde, Nicomédi e todos. Ela é a força da natureza que não se contém, não passa sem deixar sinais. Se ela quer, ela pode. Feliz dia da mulher. Rapaz, o Washington é poeta? Olha lá, Washington Luiz, poeta. Polícia poeta. Beijo pra minha esposa Flávia e minha filha Brenda. Estão elas aí, Flávia e Brenda. Lindas mulheres do comando lá. Alô, Washington, você tá sumida, hein? Poeta, Washington. Eu lembro desse homem jogando bola no Teotônio. Eu não lembro dele escrevendo poesia, não. Foi depois que ele conheceu essa mulher que ele ficou desse jeito. O coração dele tá bonzinho, né? Ele era polícia brava, agora ele é manso. É. Próxima. Boa tarde, Nico, menino lindo. Mas me chama-se também, Lamonê. Menino lindo, Lamonê, e das coisas. Nossa, Deus. Melhor que ser mulher é ser homenageada no BG. Sou completamente feliz assistindo, não perco um dia. Sábado e domingo, te sigo no Instagram pra ter certeza que iniciamos a semana juntos novamente. Você representa a maior alegria de todas as tardes, ó. Feliz Dia Internacional, meu também, Lamonê. Nicomédius. Hã? Hoje é dia. Olha lá. Sou a Cida Aguilar de Freino Acenso. Um abraço. Deus elimine sua vida. Obrigado, Cida, por tanta cortesia. Eu represento a maior alegria de todas as tardes no Dia Internacional da Mulher. É, tá achando o quê?